Muita gente sonhou desde criança em ser astronauta. É um desejo tão comum quanto difícil. Nós conversamos com um brasileiro que realizou este sonho. O Tenente-Coronel Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro. Marcos falou de sua bela história de vida. Começou a carreira como eletricista aprendiz aos 14 anos. E hoje aguarda a segunda missão como astronauta. E conta o que mudou na sua vida depois de ver a Terra lá do espaço. Você pensava em ser astronauta? Olha, eu pensava em ser piloto. A primeira ideia era ser piloto. Entrei, entrei para a Força Aérea. Aliás, minha primeira profissão foi eletricista aprendiz. Eu tinha que ajudar em casa. O pessoal fala assim, deve ter sido pai rico, etc. Meu pai era servente do IBC. Do Instituto Brasileiro do Café. E aí, eu tinha que ajudar em casa. Então, minha primeira profissão mesmo foi eletricista aprendiz da rede ferroviária. Eu sonhava em ser piloto. Aí, entrei para a Força Aérea. Fiz toda uma carreira dentro da Força Aérea. E aí, ao longo do tempo, lógico que a gente começa a pensar em outras... Voar mais alto, voar mais rápido. Bem mais alto. Mais longe. Mais longe. E foi aí que eu descobri que a Agência Espacial Brasileira tinha entrado no programa da Estação Espacial Internacional e ia fazer um concurso público para astronauta. Eu me inscrevi no concurso, fui selecionado e, em 98, eu deixei as funções militares para assumir as funções civis de astronauta. Primeiro, eu tinha um concurso público para astronauta. Eu acho fantástico. Maravilha. Não é? Você não levou um susto? Você achou natural, eu tenho um concurso público para astronauta. Na verdade, na época eu fazia um doutorado. Eu fazia doutorado nos Estados Unidos. E aí, o meu irmão, lá em Bauru, que sempre gostou muito dessa história, da carreira toda, ele viu no jornal da cidade, lá em Bauru, e falou, olha que bacana. Ele recortou aquilo e mandou para mim, por e-mail, escaneado. Aí eu olhei aquilo, até eu brinco, falo assim, que eu olhei e falei, nossa, que bacana. Eu demorei bastante para dar uma decisão, uns 30 segundos, mais ou menos, e mandei. Essa foi a minha, como é que eu entrei nessa carreira. Isso foi em 98, 12 anos. Esse foi aprovado? Eu fui aprovado aqui no Brasil, fui o único selecionado aqui no Brasil. Fiz dois anos de curso, me formei em 2000. Aí ia voar em 2001, atrasou para 2003. Em 2003, o Colúmbia desintegrou na reentrada, perdi ali sete amigos lá. E a gente ficou na dúvida do que ia acontecer. Em 2005, o agente espacial decidiu, falou, não, você vai voar com os russos, que são parceiros também da estação. E com isso, eu fui para a Rússia, fiz lá um treinamento de cinco meses, seis meses, que na verdade, a gente fala assim, astronauta, tem dois tipos de astronauta, tem o piloto e tem o especialista de missão. Eu sou especialista de missão, piloto de ônibus espacial, que são só americanos. E especialista de missão. Especialista de missão, não é bonito para falar mecânico de espaçonave. Então, eu sou mecânico de espaçonave, eu tenho que conhecer os sistemas muito bem. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso, treinar em cinco meses para... Eu tenho que conhecer os sistemas russos também, né, para justamente fazer manutenção. A função básica da gente. Você já conhecia os americanos. Conheci oito anos de treinamento com os sistemas americanos. Eu falei, mas como é que eu vou fazer em cinco meses? Eu tenho que conhecer os sistemas, tenho que saber desmontar, montar, reconfigurar, tudo isso. Ah, detalhes, tem que aprender também. Em três meses tem que aprender russo ali, em paralelo. Acho que é mais difícil essa parte, não é não? Foi mais difícil russo? Foi difícil, foi difícil. Porque o reconfigurar era o princípio, pelo menos, devia ser semelhante. O princípio é semelhante, mas você tem que conhecer a fundo todos os sistemas, que vai ter que realmente fazer manutenção dos sistemas. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Em 2006, eu decolei do Cazaquistão, com uma espaçonave russa, para realizar essa primeira missão brasileira. E foi assim que eu cheguei ao espaço. E estou lá até hoje, aguardando... Você mora onde, afinal? Eu moro em Houston. Eu moro em Houston, eu aguardo uma segunda missão, eu fico à disposição da Agência Espacial Brasileira lá. Então, eles podem me escalar a qualquer momento. Aí eu tenho um ano para treinar, para voltar a estudar os sistemas, que é a atualização. Agora, enquanto isso, eu fico à disposição também como representante técnico do Brasil lá. E aqui no Brasil... No dia a dia, você faz o quê? Quando você vai para o trabalho? É, meu trabalho é diversificado. Em Houston, o que eu fico é à disposição. Se vocês precisarem de qualquer contato técnico que eu faço e contactar as outras agências, basicamente é representante técnico. E a parte de engenharia. Aqui no Brasil, que eu venho todo mês aqui para o Brasil, eu tenho várias funções aqui. A minha função principal, assim, meu sonho agora, está nesse curso. É um curso de engenharia aeroespacial que a gente está montando na USP, em São Carlos, na Universidade de São Paulo, mas na cidade de São Carlos. Lá existe o curso de engenharia aeronáutica, inclusive é uma boa opção para quem gosta de engenharia aeronáutica, para fazer o curso lá com a gente. E a gente está montando o curso de engenharia aeroespacial para formar recursos humanos para o programa espacial, justamente. Então, essa é a minha... Você é nesse caso do programa espacial brasileiro? Brasileiro. Brasileiro. A gente tem aqui atividade espacial no Brasil, inclusive o ano que vem completa 50 anos de atividade espacial. 50? 50 anos. Às vezes as pessoas... Hoje é o meu dia de ficar perplexo. Primeiro tem um concurso para astronauta, um concurso público, eu nunca imaginei que existisse. E agora tem 50 anos de... Aliás, o ano que vem vai ser uma comemoração interessante, que são 5 anos da missão centenário, que foi essa primeira missão espacial, mais 50 anos do programa espacial, das atividades espaciais. Se eu não me engano, são 40 anos do INPE também, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 70 anos da Força Aérea, né, também. O ano que vem é um ano... É, um ano cheio de datas, né, de efemérides. O Marcos, e você... Como é que é a sua vida? Você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho dois filhos grandes já. Tenho um filho que é antropólogo, né, tem 24 anos, o Fábio, que fica lá em Houston. Tenho uma filha que faz medicina, medicina esportiva, lá na Carolina, tem 20 anos. Lá também? É, lá. Ela fica na Califórnia, ela está fazendo curso em Califórnia. Mas os dois estão lá, cresceram lá, né. Então, tem 12 anos já em Houston. É uma... A vida fica muito repartida, entre lá e cá. Mas já estão acostumados com isso, né. Inclusive, esse tipo de assunto a gente trata nesse livro aí também. E é tranquilo, assim, para você, os seus vizinhos? Como é que funciona isso? Você mora num bairro comum ou mora... Porque, por exemplo, no Brasil, em Angra, quem trabalha em Angra, mora todo mundo... As pessoas moram num condomínio, é. Pelo menos, de determinada formação, engenheiros, mecânicos, acho que é diferente, mas... Sabe, tipo... Tipo o quê? Tipo um alfavine de furnas. É, como tem as bases militares, por exemplo, né. Você mora numa base militar? Não, a NASA, a função é civil, né, tudo lá é civil. E a gente mora fora, nas redondezas ali em Clear Lake, que chamam, no sul de Houston, nesse distrito, ali tem um lago que dá o nome à cidade, né, de Clear Lake, o Johnson Space Center, onde é a NASA, e nos entornos ali a gente tem vários condomínios. É normal, cidade normal. Cada um escolhe onde vai morar. Então, grande parte dos... Então, você deve ter vizinhos que ficaram interessados ou eles não dão nenhuma bandeira? Não, às vezes o pessoal... Os americanos são mais descreados. Não, é uma coisa interessante. Embora existam cerca de 180, 185 astronautas em atividade lá, ou seja, um número bem maior que aqui, mas mesmo assim eles têm um interesse muito grande, eles têm um orgulho muito grande do programa espacial americano e quando você diz, olha, não, eu trabalho ali, eu sou astronauta, o interesse tira bastante. Os vizinhos sabem disso. Então, é muito bacana a maneira como você é tratado ali. Na Rússia também foi muito bem tratado lá. Então, é muito bom esse carinho, eu diria, das pessoas a respeito. E há uma... Bom, você é ligado ao programa americano, mas há uma diferença grande entre uma competência e outra? Ou são todos competentíssimos nessa área? Tanto os russos quanto os americanos? São, sim. São. A diferença, eu diria, está nos recursos. O orçamento da NASA é muito maior que o orçamento do programa russo, que é muito maior que o nosso. mas os russos, eles têm um conhecimento muito grande em fisiologia, por exemplo, aeroespacial. Eles têm muito mais tempo de espaço, de permanência constante no espaço do que os americanos em termos de estação espacial. Então, sabem melhor os efeitos do corpo. Os sistemas americanos, eles parecem mais bonitos, mas são tão confiáveis quanto os russos, os russos são tão confiáveis quanto eles, embora pareçam mais antigos. A filosofia é um pouco diferente de projeto. Nos Estados Unidos, a ideia é você troca o sistema como um todo. Na Rússia, você vai consertando ou trocando aquilo que precisa ser modernizado, justamente pela falta de recursos. Sim, os dois. Mas os dois são muito competentes. Hoje em dia, o trabalho é muito em parceria. Antigamente, tinha aquela guerra fria, vamos lá e cá. Hoje em dia, é tudo em parceria. E o que acontece com o corpo? Quais foram as grandes sensações e alguma... Fisicamente, você sentiu que estava no espaço? Tem. Dá para sentir? Dá. Nossa, demais. Pelo seguinte, lá... Eu não falo só da gravidade, falo do organismo, sabe? Não, sim. Dá dor de barriga, mais ou menos. Dá. Dá um monte de efeito. Às vezes, o pessoal fala assim, olha, precisa ter muito condicionamento físico, assim, Em termos de atletismo, correr bastante, levantar muito peso. Não, essa parte não é importante. O importante é a saúde, justamente. A fisiologia, porque isso vai ser levado ao extremo lá. A fisiologia, porque isso vai ser levado ao extremo lá. Obrigado.